Eu mostrei-lhes a possibilidade de derrubar a morte e o sacrifício que eles foram. Vem a vida! Ok... E aí galera, beleza! Estou de volta com os detonados do sol para o PC, certo? Então vamos entrar aqui... E agora a gente vai ter que fazer esse cruz aqui, cara. Eu nunca me matou ninguém, Oswald. Eu lhe dei uma chance. Que é mais do que o que você deu ao Detetive Chapman. Tem vida, tá? Ok, vamos abrir aqui. Ó, aquela vida ali e essa aqui. Não peguem agora, a gente vai precisar economizar. Eu ainda estou com um revólver. Me! Eu não vou voltar para ninguém. Nunca terá, nunca terá! Se o bom Detetive não for, nós vamos ver como sensível você é. Tomei cuidado, aqui tem uma armadilha. E temos que vir aqui... A gente está sufocado, a gente tem gás aqui para matar a gente. A gente tem que tomar cuidado. Tem que fazer esse maldito uso. E ainda... O que é que eu estou com a deus? Tem que fazer o que eu estou com a deus? A senhora está a deus? Não vou demorar muito, tá bom? Tá, vai ser rapidinho, tá? É, só um segundinho. Desculpa, tá? Porque, cara, não vai dar pra fazer o pulso assim. Eu tenho que ter... Eu tenho que ter... Eu vou morrer, eu sei que eu vou morrer. Eu tenho que ficar tentando aí. Quando eu conseguir, eu volto a gravar. Só um segundo. Ok, pessoal. Eu já resolvi já o enigma. Já fiz esse pulso. Já fiz já... Ok, vamos lá, então. Agora é chato, porque a gente vai ter um outro pulso. A gente vai ter que fazer esse maldito quebra-cabeça. Vai ser um saco, vai fazer o que? Não. Vai ser um saco, vai ser um saco, vai ser um saco. Vai ser um saco, vai ser um saco, vai ser um saco. Não. 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 É isso aí. Não. 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 Caramba, cadê ninguém? É o que? Esse puzzle? Ah, vou tentar dar um jeito também, tá, pessoal. Desculpa aí, vou dar um corte aqui pra tentar resolver essa última parte. Só um segundo. Ok, pessoal. Bom, eu já fiz aquele quebra-cabeça, depois de fazer. É só vocês virem por aquela porta, atravessar aquela porta que vocês vão parar aqui, onde eu estou. Agora a gente vai ter que salvar esse cara chatão aí É, então ok, vamos lá É muito chato essa parte Acho que é a mais chata do jogo Tá, fizemos o primeiro Agora o segundo, vamos lá, o segundo também É mais difícil Certo 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 Out of here! Hurry the fuck up! Faster! Fuck it, hurry! Saco! Hurry, Pop! Ok! Esse que é complicado mesmo. Hurry! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? 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 O que é isso?